E tem a mãe baleia azul, a mãe baleia azul é melhor. A mãe baleia azul, aquela que do nada, ela fala, que sabe que um dia eu vou morrer. Sempre tem a mãe baleia azul, que ameaça você, tipo, a mãe mestre dos magos, fala, um dia eu vou sumir. Sempre tem isso. Ela sempre manda essas coisas pra gente, são as mesmas desculpas, você olha pro braço da sua mãe, tem uma baleia desenhada, mal feita, parece mais uma carpa que ela fez aqui. Um dia eu vou morrer, ela sempre usa essas coisas, né? Minha mãe me levava na benzedeira, ela entendia, e toda mãe é viciada em pote, já repararam isso? Toda mãe tem o vício de pote, de vasilha. Puta mãe, dá uma raiva, minha mãe tem pote grande, pote enorme, pote grande, pote médio, pote pequeno, pote minúsculo, pote microscópico, tem pote pra Iacute, pote pra Lactobacilos Vives, a mãe tem pote pra tudo. Na casa da minha mãe, você chega lá, tem mais de 40 potes de sorvete, que bom. E o pai só comprava gelatinho pra nós, eu não sei de onde a mãe tirava tanto pote de sorvete, eu acho que a mãe, tipo, saia escondida a noite, bater bafinho e valendo pote, tá ligado? Ela fazia parte da sociedade secreta dos potes, acho que o nome da minha mãe de verdade era Harry Pot. Sério, porque não dá pra entender, ela tinha muito pote, eu não sei de onde, e a mãe desfaz amizade por causa de pote. Você fala, mãe, cadê a ti que não veio mais, que não veio mais, é bom que não veio, porque eu arrumei umas coisas pra ela, botei no pote, até hoje não trouxe. E ela sabe, aquele pote, aquele verde, tampa azul, a mãe sempre sabe que não deixa entrar ar dentro, sabe? Como é que ela sabe, aprendeu a respiração dentro do pote, a mãe tem umas loucuras com o pote. E você pode esquecer qualquer coisa na sua vida, pode esquecer, mas nunca esqueçam o pote da sua mãe. Você pode sair trabalhar, a meia hora que você voltar, a primeira coisa que a mãe pergunta, cadê meu pote? Você pode voltar e falar, mas eu tô desanimado. Mãe, eu descobri que na verdade eu não sou o seu filho, tá tudo bem, mas o pote é, sabe? Ela tudo é o pote, e a mãe tem um monte de pote. A mãe tem tipo assim, é uns potes tudo fodidos, né? Porque tudo pra mãe vira pote. A margarina vira pote, o sorvete vira pote, a maionese vira pote, tudo, né? Quando você morrer, fala, mãe, pelo amor de Deus, me enterra, não faz pote. Só que a mãe tem um monte de pote, a mãe não tem tapoer. Que tapoer é foda. Você vê que tapoer é tão foda que tem pobre que faz consórcio pra comprar tapoer. Rifa, pobre adora rifa. Aí faz consórcio pra... Aí fala, cara, entrei num consórcio. Fala, mas quando é que você vai pegar o carro? Não, é um tapoer. A porra, vai se foder. Vamos consórcio pra tapoer. E pobre faz, eu tô falando assim, é real, tem consórcio pra tapoer. E a mãe, o sonho da mãe é ter um tapoer. Eu falei, mãe, por que a senhora não compra uma? Ela fala, não, eu vou ter que vender o Celta. Porque é muito, é muito...